Bom dia galerinha boa Hoje 14 de abril, terça-feira Aqui no Prado Meu caboclinho aqui Dando umas notinhas aqui na cara de Zé Ele foi lá Na gaiola, mas não está querendo Está querendo brigar não Não está querendo brigar não Olha o pendrive Dá notinha aí É Certo Ai 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 Tchau.